A Maison de France abre a primeira exposição coletiva de artistas catarinenses organizada no Rio de Janeiro. A cerâmica, a escultura, o objeto, o desenho e a pintura estão representados em alto nível numa seleção do poeta Lindolf Bell, que inclui trabalhos entre outros de Luiz Teles, Érico da Silva e Elk Herring Bell. Os artistas mostram o mundo, as cores, as formas insólitas, o clima fantástico do Vale do Itajaí e da Ilha de Santa Catarina, tudo dentro de uma visão universal. Ligados à terra, ao mar e às manifestações da natureza, eles constroem silêncio e muita solidão. A mostra é promovida pela Empresa de Turismo e Empreendimentos do Estado de Santa Catarina. A mostra é promovida pela Empresa de Turismo e Empreendimentos do Estado de Santa Catarina. A mostra é arraigada pela Empresa de Turismo e Empreendimentos do Estado de Santa Catarina. Obrigado.